Olá pessoal que acompanha o canal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco rápido que eu estou ainda em continuação montando a antena, mas eu estou com essa mag loop aqui que eu estou montando Olha aí o capricho Olha aí como é que ficou Tem um capacitor para alta potência Vocês podem ver, ele é bastante isolação Aqui a caixa, aqui o suporte para prender no PVC, no cano Beleza, pintadinho já Essa então é a mag loop, essa aqui vai Essa aqui dá até uns 150 watts talvez Acredito que sim, vamos ver quando eu fizer os testes Lógico, tem muito cuidado para trabalhar com ela Tem que ter muito cuidado Mas está aí o vídeo, fazendo essa e estou fazendo essa outra aqui também Esse é um capacitor também de alta potência Muito legal Então o soldado, os conectores O suporte, o suporte no lugar Beleza Agora é só Passar já estou armando a antena Estou montando a antena Todos os dois com Essa tampa Esse com a tampa Parece um armário Parece um armário Muito bom Esse bicho Continuando a montagem Depois desse vídeo Eu já vou mostrar aí as peças pintadas Tudo direitinho E já montado para fazer os testes Vou testar esse aqui Vou testar esse Numa mesma antena Sem problema Depois eu passo Que é o mesmo tamanho Tudo igual Então eu passo depois para lá Abraço gente Muito obrigado aí por assistir o vídeo